Vamos falar de mentira agora. Será que pode mentir no trabalho? Numa entrevista de emprego, você pode falar uma coisinha a mais, né? Só para ser admitido? Será que isso pode ou não? Flávio Moura vai dar a dica. Olá, tudo bem? Se você foi chamado para uma entrevista de emprego, tem algumas pessoas que falam poxa, uma entrevista vale tudo para conseguir esse emprego. Isso não é verdade. Tem coisas que não são permitidas, como por exemplo, mentir. Ou mentir alguma coisa muito importante na sua vida. Em uma entrevista, é importante você deixar claro aquilo que você fez, todo o seu trabalho realizado, e demonstrar aquilo que você realmente é. Tem muitas pessoas que falam aquilo que o entrevistador quer ouvir. Isso é uma grande furada, porque as pessoas podem olhar para você e falar assim, poxa, ele não está passando confiança, credibilidade no que está dizendo. Não adianta pintar um profissional perfeito se na prática isso não vai acontecer. Seja você mesmo. Se for contratado, é por esse motivo, pelo que você é, e não pelo que você descreveu às outras pessoas. Seja o mais honesto possível, inclusive analisando seus pontos fracos. É claro que você não precisa dizer, dando tanta ênfase nisso. Dê ênfase naquilo que você tem de bom. Mas se for questionado, não tenha medo de dizer. Pense nisso. Sucesso e até uma próxima.